Ei, você que está me encontrando aqui na sua timeline, eu quero te fazer um convite. Eu sou o Bruno Nepo, eu sou estudante, doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, estudando estética e também tenho trabalhado nas redes sociais, na internet e principalmente focando no YouTube em produção de conteúdo nessa mesma área. Eu estou aqui juntamente com a Meira Matos Educação para te fazer um convite de um curso, um curso muito especial, que você vai ter a oportunidade de conhecer uma das principais escolas de filosofia do século XX, chamada Escola de Frankfurt. Muitos, muitos pensadores estão ligados a essa escola de pensamento e muitas coisas que eles articularam ali influenciaram diretamente numa análise cultural e até mesmo numa produção de pensamento na cultura e também dentro da filosofia, inclusive tendo representantes desse mesmo pensamento até hoje. A gente vai começar o curso falando um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre os pressupostos para esses pensadores. Vamos apresentar os principais traços de pensamento de Adorno, Horkheimer, nós vamos falar também de Marcuse, vamos falar de Benjamin e vamos terminar com o Habermas. O curso também tem uma linha muito interessante que eu escolhi traçar, que é a linha temática. Então a gente vai passar pela epistemologia, vamos entender o que é a teoria crítica, vamos conhecer também alguns temas muito caros para a filosofia como a indústria cultural, o marxismo cultural. Vamos falar também sobre as análises artísticas desses pensadores e vamos também terminar com uma teoria que está muito em alta, que é a teoria do Habermas, a teoria do agir comunicativo. Eu espero que você se interesse, que você me acompanhe nesse curso. Você pode clicar ou no link que está aparecendo aqui embaixo, se você está vendo isso talvez no Instagram, no link da bio ou você pode procurar a Meira Matos Educação nas redes sociais para se interar melhor e participar comigo desse momento de crescimento mútuo. Eu espero você nesse curso, muito obrigado!